Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à disciplina de Inovação na Administração Pública, que faz parte da grade curricular do quarto ano do curso de Administração Pública Modalidade à Distância da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que ocorrerá entre os dias 25 de março e 14 de abril de 2024. Fiquem atentos às datas para não perderem os conteúdos e atividades. Eu sou o professor Fernando Zatichardozinho, administrador pela Unicentro, tecnólogo em gestão pública pelo IFPR, mestre em desenvolvimento regional e agronegócio pela Unioeste e doutor em administração pela UDESC. Sou docente na Unicentro desde o ano de 2005. Vou conduzir esta disciplina com importante apoio dos tutores, coordenação, toda a equipe do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro e a imprescindível participação de todos vocês. Nesse período, vamos ver sobre o histórico e conceitos de inovação, gestão da inovação nas organizações, inovação no ambiente da gestão pública, fatores facilitadores e limitadores da inovação, difusão de inovações, inovação dos serviços, disseminação de inovações na administração pública brasileira, trajetórias, padrões e experiências. Os nossos objetivos com essa disciplina consistem em fazer com que vocês tenham acesso aos pressupostos básicos da inovação, mantendo tal discussão associada às questões pertinentes à administração pública, para que a partir da disciplina vocês dominem os conhecimentos básicos associados ao tema. A leitura do livro-texto, a discussão do conteúdo através do fórum e das mensagens, bem como a resolução das atividades propostas, são imprescindíveis para seu adequado aproveitamento. Grande abraço e desejo a vocês um ótimo estudo.